Cíntia, me conta, como é que é, como é que tu consegue conciliar todos os talentos? Sim, porque além de tudo, tu ainda canta e compõe, é isso? É isso. É isso. Não, desde... Não, acho que a música vem, foi bem mais forte na adolescência que eu tinha mais tempo. Eu tive um intervalo onde houve uma faculdade de medicina, a residência médica e durante esse período, bem menos violão. E aí... Mais bisturi. Bem mais outras várias coisas e nos últimos tempos vai sedimentando a carreira, o trabalho e fui voltando, né? Mas assim, em termos de composições, por exemplo, as músicas que eu tenho, talvez umas 30 canções, umas 25 são de muitos anos atrás, né? E as últimas são dos últimos anos, que foi quando deu pra voltar a tocar. Então, agora eu tô curtindo, assim, o violão, cantando. E não vai estar no MySpace, assim? Não, eu tenho um canal no YouTube que eu coloco as crônicas, porque o YouTube é mais adequado pra mim. Se eu botar no MySpace, o YouTube comporta mais a diversidade de coisas que eu faço. Então, tem... Aí tem as crônicas aqui do Camarote, tem as músicas, tem esse tipo de coisa, assim. Legal. Toca mais uma pra gente, então. Claro. E essas, quem é que tu vai tocar? Eu vou apresentar o Rodrigo, que tá tocando aqui comigo, que é o Rodrigo Prado. Que a gente se conhece desde a infância, é a mesma coisa há anos, nos separaram. É quando ele foi várias coisas, às vezes engenharia, depois também foi se aprofundando na música, mas ele ficou profissional, assim, da música. Aí a gente voltou a se encontrar nos últimos tempos. Hoje sou mais um daqueles dias Que eu tiro a tarde toda pra lembrar Que muito tempo passou E ainda não voltou pro lugar Eu já toquei todas as notas Eu já falei todas as coisas Eu te escrevi milhões de cartas Pra dizer Óbvio Por que só você não entende É óbvio Por que só você não sente Que é claro Que eu preciso de você Eu tenho é que admitir Que não depende mais de mim Que tudo sempre tem fim Eu tenho é que viver Sem você Calada no silêncio do meu quarto E daí já é madrugada O sol foi ficando frio E ainda não voltou pro lugar Eu já toquei todas as notas Eu já falei todas as coisas Eu já toquei todas as notas Eu te escrevi milhões de cartas Pra dizer Óbvio Por que só você não entende É óbvio Por que só você não sente Que é claro que eu preciso de você Tenho que admitir Que não depende mais de mim Que tudo sempre tem fim Tenho que viver Tenho que viver Sem você Obrigada